Bem, para vocês aqui do intervalo da notícia, nós tivemos aí nesta última terça-feira a eleição aí da mesa diretora da Câmara de Prudentópolis e foi eleito aí um novo presidente, mais conhecido aí como Catarina. Como que você vê esse desafio aí agora, estar comandando aí dois anos a Câmara de Prudentópolis? Na verdade, esse é o meu primeiro mandato como vereador aqui no município de Prudentópolis e dois anos aí o Marcos conduziu os trabalhos de uma forma muito boa, de uma forma muito certa. A gente sempre conversou com ele, nós tomamos decisões também. E agora, nesses últimos dois anos aí, eu tive a graça do pessoal depositar a confiança em mim e vamos trabalhar da melhor forma possível, transparência, conversar com todos os vereadores, estudar os projetos que vêm, conversar com o Executivo, conversar com o Prefeito Adelmo e sempre manter uma boa relação entre a Casa de Leis aqui, a Câmara de Vereadores e também a Prefeitura Municipal. Vamos trabalhar também nesses dois anos, podemos dizer que são dois anos de ano político também, né? Anos de eleição que vem aí também às eleições municipais. Vamos trabalhar legislativo e executivo aí juntos a partir de agora. Sim, com certeza, né? Com relação às eleições que vai vir, hoje ainda é tudo uma incógnita, né? Estamos tudo ainda na expectativa, mas com certeza nós vamos trabalhar junto, em parceria, fazer o município crescer e desenvolver cada vez mais. Como que foi essa formação aí da sua equipe, né? Da sua chapa, de também ver esse bate-chapa aí, enfrentando o que tinha, o que era presidente, o Marcos da Chapa? Na verdade, os pessoal me procuraram aí, me colocaram como eu tinha a intenção de votar na minha pessoa. Então, uma época foi desistir, de repente voltemos à movimentação. Eu só gostaria que eu fosse presidente nos últimos dois anos, até para que houvesse a mudança também. Então, participei da chapa e dei um resultado positivo. Muito bem, acho que o novo presidente aí da Câmara de Jair Sunkun, o presidente aí da Câmara Municipal de Prudentópolis, para o Intervalo da Notícia, repórter Hélio Corrute. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro. Então, vamos lá.